Cerca de 20 mil alunos com algum tipo de deficiência estão em universidades públicas do país. No ano que vem, essas instituições terão mais recursos para obras de acessibilidade, por meio do programa Incluir. Hoje, aos 20 anos, Tomás é aluno do quinto semestre de letras da Universidade de Brasília. Ele conta que a falta de acessibilidade no campus faz com que ele precise da ajuda de uma tutora para se deslocar na universidade. Obstáculos no meio do caminho para o ar-condicionado, lixeira, bancos que o pessoal deixa do CA, bebedouro. Os mais de 20 mil alunos com deficiência matriculados no ensino superior em todo o país ainda enfrentam problemas de acessibilidade. Para que as universidades federais resolvam essa questão, o governo vai liberar no próximo ano, dentro do programa Incluir, 11 milhões de reais. O valor é quase quatro vezes maior em relação ao liberado no ano passado, que foi de 3 milhões de reais, segundo dados do Ministério da Educação. Para o coordenador do programa de apoio às pessoas com necessidades especiais da UNB, esse dinheiro vai possibilitar a realização de novas obras para a melhoria da acessibilidade no campus. A gente pretende colocar mais elevadores, a construção de mais espaços, mais salas, apropriadas a tanto deficiência visual como auditiva, e enfim, o processo é contínuo.